E nós temos a sorte de marcar o nosso semestre do Departamento de Escola da Cultura. Hoje, dia 19 de agosto, 2022, que também é um dia ainda mais especial, porque o nosso palestrante de hoje é o meu querido professor e de muitos que estão aqui, que eu sou Marco Antônio Bordão. O nosso de ofício tem que apresentar o Marco Antônio. O Marco é historiador formado pela Cultura e mestrado em Sociologia na UICAM, quando eu te conheci. É mestre doutor em História pela Colômbia University, com pós-doutoramento em Yale. Foi professor visitante de várias universidades. Eu cito algumas, a Colômbia University, a Universidade de Roma, a Sapiença, a Universidade Católica do Chile, a Universidade do Chile, a Brown University. Foi visitante em escola no Center for Ladies and American Studies, em Stanford, e também na Brown University. Durante um tempo, o Marco é professor associado na Federal Fluminense, até 2008, quando ele se aposentou do serviço público, bolsista de produtividade do CNPq, e professor associado da PUC do Rio, até outro dia. Até janeiro, fevereiro de 2020. Até a pandemia. Até a pandemia. O Marco entrou aqui na PUC para dar aula em 1978, em 1978, foi exatamente o ano que eu entendi, que nós entramos aqui para estudar e tivemos a sorte de ter aula aqui com o Marco. Além disso, acho que vale a pena chamar a atenção que aqui na PUC o Marco contribuiu para um conjunto enorme de institutos aqui presentes, como o Interema, que é o fundador do Interdisciplinar de Reflexão e Memória Afrodescendente, da Cátedra Fulbright, da PUC, que é a primeira Cátedra Fulbright na América Latina, que ele dirigiu, que é o ano de 2007, e o Núcleo de Estudos Interdisciplinares Ibero-Americanos, do qual ele também foi diretor até 2020, e continua participando do Norte. E hoje o Marco dirige o Núcleo de Memória da PUC-Rio, vinculado à Receitoria Acadêmica. Isso é, assim, aquele resumo do resumo do currículo Lattes, que a gente faz, mas o prazer de ter o Marco aqui também que eu estou muito curioso, porque ele conviveu décadas com o Bosco, comigo há quatro décadas aqui na PUC, 43 anos, muito casamento, por aí. Com certeza. Com certeza. Não é o meu caso. Eu sei. Nem o meu. Não é que eu sou lá, que eu sou da Céu. Então, é um prazer enorme ter o Marco aqui, que é o nosso professor, que vai nos brindar essa conversa sobre, com o título de antememórias e histórias, uma reflexão do presente. Antes de passar a palavra para o Marco, eu queria chamar a Mônica Hertz e a Maria Lina. Então, a gente só queria presentear o Marco, porque o Marco, além de todas as coisas que o Marcelo falou, e muitas outras, ele é uma inspiração para todo mundo que se interessa pela América Latina, que quer, não é, Maísa? Que quer estudar a América Latina. Ele inspirou a criação desse núcleo, e a gente queria agradecer a ele agora e no futuro pelo nosso trabalho com a América Latina nessa universidade. Muito representante. Obrigado. Marco, eu falava bem? Você aqui da vontade. Agora eu posso que a minha rua saiba. Então, tá, gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito esse momento, essa oportunidade. Eu não vou dar uma aula inaugural, não se trata disso. É uma conversa para inaugurar, um semestre que já começamos, em um momento muito especial. Por isso que a gente fala, o título, quando o Marcelo me pediu um título, ele disse assim, poxa, histórias, memórias, mas é a reflexão no presente. É isso que está nos interessando hoje, aqui agora. Nós vivemos, né, no 11 de agosto, uma experiência que há muitos, né, todos que viveram a curva, esses 43 anos, ou até menos, né, quer dizer, ou mais, sabem disso, né? Meu mestre, né? Meu mestre, né? a gente tinha que estar antes, né? Em 72, eu sou com ele. Então, ele... Esse foi um momento muito emocionante para todos, né? Todo mundo participou, e eu acredito que os jovens que aqui estão, e é para eles, sobre tudo que eu falo, que eu estou falando hoje, né, os alunos, né, o pessoal que ingressou nesse curso, né, e ingressou na PUC, de uma maneira geral, né? Sou contra essas divisões, por mim, esses departamentos já teriam implodido há muito tempo, e a gente viveria uma interdisciplinaridade mais séria, né, na universidade. Mas, enfim, é uma conversa sobre experiências, né, sobre experiências que vivemos, como essa, né, do 11 de agosto, e o que estamos vivendo hoje, né, porque não estamos sozinhos no mundo, e como como as meninas daqui falaram, né, da América Latina, nós estamos o tempo todo dialogando, gostaram, meninas? Dialogando com a América Latina, né, e não tem como não ver o que está acontecendo nesse conjunto do continente. e com a gente aqui também, são coisas muito interligadas. Por outro lado, experiências históricas, né, que nós procuramos conhecer ao longo do nosso ofício de historiador, né, eu diferenciando esses dois momentos, né, a memória, o que nós diferenciamos, né, efetivamente, né, de diferentes formas, de diferentes lugares, né, quer dizer, tem um acontecimento X aqui, mas nós estamos vendo, falando de diferentes lugares também, pensando em diferentes lugares, mas as experiências históricas, né, independentemente do tempo, né, ao longo do nosso ofício, tempos os mais variados, nós só nos interessamos também por elas, porque tem alguma relação com o nosso presente, quer dizer, não dá para fugir disso. alguns têm mais consciência disso, outros menos, né, e acham que podem, são as questões de hoje, na verdade, que nos conduzem a essa, a esses temas, a esses problemas, a essas reflexões sobre o passado, né, o país estrangeiro, como diria o Lohnton, né, the past is a foreign country, né, uma frase célebre dele, né, que você tem que aprender muita coisa para poder entender aquelas perspectivas questões daquele tempo. E, as experiências, esse passado também, essas experiências históricas, que são mais gerais, que não necessariamente são as nossas só, elas marcam também a nossa sociedade recentemente, né, estou me referindo aqui a, eu poderia falar, por exemplo, de um conservadorismo, né, que é uma questão que sempre me preocupava, um conservadorismo das nossas elites, da forma como elas vêm, outros setores da sociedade se mexendo, sempre ficam com o pé atrás, né, isso é uma coisa que nos remete a Colônia, um continente todo, né, quer dizer, os preconceitos, as exclusões sociais, religiosas, políticas, raciais, né, de gênero, de vários tipos, né, isso daí nós vamos encontrar ao longo de toda a formação desse continente. Mas, quando a gente pensa recentemente, uma história mais próxima da gente, o período da ditadura foi um marco na nossa história e na história do continente, né, quer dizer, nós começamos nos anos 60, né, ficamos 20 anos com a situação terror de estado, de estado de sítio, e tem outras formas para definir isso, e que também acompanhou a trajetória de outros países, né, quer dizer, temos o que aconteceu no Chile, que se estende até final dos anos 80, né, a Argentina e enfrenta a guerra também no meio de tudo isso, então, é uma coisa muito que marca, é uma fissura que marca a nossa história conjunta aí e que a memória de muitos de nós, né, pelo menos o pessoal que já que já passou dos 60 ou 50, né, eu diria, né, que não tem como isso não fazer parte também dessa memória. E essas a gente poderia começar a falar, eu queria começar a falar de hoje, né, do que nós vivemos recentemente, né, hoje a gente vive sem dúvida um mundo muito acelerado, né, nós vivemos mudanças econômicas e sociais numa escala extremamente rápida, né, sobretudo o mundo digital que nos engolfou, né, desenvolveu e que não só é uma vida material que nunca vivemos antes, né, no mundo todo, como um todo, do ponto de vista do consumo, do ponto de vista da tecnologia, é, imagina-se eu, quando jovem, ia pensar em laptop, né, celular, são coisas assim totalmente fora de de um momento importante da nossa vida, né, esse mundo digital hoje ele está presente e ele passou também a ter um papel na forma como as pessoas se comportam, se organizam, né, e reivindicam coisas, né, quer dizer, quando a gente fala dos movimentos mais recentes na América Latina, seja, questões de gênero, questão racial, né, é, os movimentos políticos agora que levaram a constituinte no Chile, na Colômbia, as eleições colombianas, o Boric, tudo isso passa por esse mundo digital, que tem enormes vantagens, né, na circulação de informação, imagina, na época dos anos de chumbo, a gente ia saber de uma coisa que aconteceu, tragédias, meses depois, porque não era imediato isso, né, e já filtrada, já a notícia, né, notícia de Jornal Nacional na televisão é uma fiada, porque nada do que acontecia, podia ver a coisa acontecer e ia sair o jornal, né, o poder sobre a censura, sobre a informação, e hoje isso daí, para o bem e para o mal, foi rompido, de alguma maneira, basta entrar online, e você tem informações as mais variadas, falsas, verdadeiras, mas você tem as mais variadas, e ao mesmo tempo, uma, um medo muito grande, porque esse mundo digital também é a economia atual, a economia do século XXI, né, quer dizer que a gente sabe que o manejo da informação, o big data, é a coisa mais importante, né, para os grandes negócios, né, e estamos falando de capitalismo cachorro grande, né, pegar o Google, pegar esses grupos internacionais, e como é que, e isso leva a uma série de reflexões, que eu não vou entrar nisso, mas só para lembrar, existe um livro de uma, eu acho que ela é a advogada, uma, estou chamando a Suboff, né, que é, a advogada, eu acho que ela trabalha com administração, uma empresária, dessas aí, que fala do surveillance capitalism, o capitalismo da vigilância, né, você está sendo vigiado, mesmo se você não sai, né, quer dizer, os seus dados já estão lá, né, então, e o cyberleviatã, você, Maria Lassari, é um espanhol, eu gosto mais do trabalho dele, né, e ele fala do colapso dessa democracia liberal frente a esse, a esse momento, né, que a tecnologia subfapel, na política fundamental. Bem, tudo isso aí seria para a gente falar dessas experiências passadas, né, então, essa reflexão do presente e o movimento que nós todos vivenciamos aqui na Pública hoje em agosto, que nos remeteu a 77, né, maio, né, de 77, um momento super importante aí de retomada, né, eu diria que a partir de 77, 78, até mais ou menos 81, a gente começou a ver movimento na sociedade, sociedade civil se reorganizando depois de muito tempo, o fim do ato do AI-5, né, governo Geisel, o final do governo Geisel, aquilo realmente tirou uma pedra gigantesca da cabeça de todo mundo, viver em estado de sítio, isso para, acho, para as novas gerações, sem, isso não é essa coisa que nós estamos vendo aí do Bolsonaro, é isso, né, estamos falando de não haver direito nenhum, né, se aconteceu alguma coisa, se você é preso, eu tinha medo de atravessar a rua e me pegar, porque eu tinha cabelo comprido só e andava com o livro na mão, entendeu? Então, era uma coisa, você não precisava estar envolvido com o armário, nada disso, qualquer pessoa poderia ser, como é que se diz? parte desse arbítrio absurdo que acontecia e que não te dava o direito de recorrer à justiça, de nada, de defesa, né, é estado de sítio mesmo, né, questão de segurança na sala. E foram muitos anos, eu, imagina eu e outros que estão aqui, né, entramos na universidade nesse cenário, eu entrei para a universidade em 72, né, é algo também, e na PUC, e estudar num contexto que você podia ter gente na sala te vigiando, tinha, nós sabíamos até quem eram alguns, outros não sabiam, disfarçados aqui, na sala acompanhando, né, e depois vinha uma represária qualquer a seguir. Outra coisa também que era o medo, né, medo de falar, medo de se expressar, né, porque tinha censura, censura dos jornais, e o AIC bloqueou, se não passasse incrível, não tinha, me lembro que a gente fazia seminários e os professores davam livros que não iam comprometê-los em nada, né, e até livros muito reacionários, que era o que se podia ler, né, se você quisesse ler uma coisa diferente, mesmo que você soubesse da existência, você tinha que conseguir por outros meios, era a cultura dos sheriffs, que as bibliotecas já tinham tirado, as que tinham, já tinham tirado esses tipos da existência, que estavam sendo aprendidos na casa das pessoas. Então, foi um momento muito difícil, esse período da graduação, mas, ao mesmo tempo, ele nos ensinou muita coisa, nos ensinou, afinal de contas, depois de 76, eu acho, que quando essas questões ficaram mais relativizadas, não só a informação ganhou os pasquinhos, os tabloides, né, quer dizer, que ganharam, a gente começou a ter uma circulação maior de ideias, como também as... a possibilidade de ver outras coisas acontecendo, por exemplo, as comunidades eclesiais de base, né, que faziam um trabalho de organização intensa em diferentes lugares, a política começou a fazer sentido novamente para outras pessoas, né, eu me lembro, olha que loucura, eu fui votar pela primeira vez, em 82, nas eleições de governadores, eu tinha 29 anos, nunca despeço, assim, que é um troço absurdo, você pode votar a partir dos 16? Eu comecei a ter que esperar, eu tinha dois filhos, já, né, um velho para poder votar, né, e as diretas já, que começaram também, que aí foi o... Mas entre 77 e 81, eu fui fazer a pós em Campinas, e isso também foi uma grande aventura, né, Campinas era um lugar que estava no foco das atenções, porque, pensando latino-americanamente, falando, era o lugar para onde todo mundo ia, quando os regimes apareciam, né, no Chile, por exemplo, a partir de 73, então foi muita gente que teve que fugir para a Europa para todos os lugares e depois acabaram em Campinas, né, o Luiz Mayra estava lá, né, o Carlos Lerso, pessoas nossas, Calcórdia, o próprio Fernando Henrique, o Serra, que era líder estudante, depois mudou, mas ele disse, não foi o caso, não seguiu os passos do Boris, né, digamos assim, mas ele tinha um papel naquele período e os estudantes, as pessoas, os colegas argentinos, os colegas chilenos, né, então foi de uma, de uma, uma discussão permanente e Campinas era um lugar ainda, parecia Brasília no início do, da construção de Brasília, era barro e pequenas casinhas espalhadas, né, os barracões, né, quer dizer que, e funcionou muito dependendo paz, né, aquilo ali mudou, mas mudou muito coisa, e claro, como essas mobilizações não acontecem sozinhas, essa é a ponte, outra que eu queria fazer, lembrar, para a gente voltar a falar de hoje, é a relação entre essa mobilização estudantil dos jovens, sobretudo, e um movimento maior da sociedade, né, esse foi o momento também das greves do ABC Paulista, então da organização, então é essa combinação que é fundamental, eu acho, para a gente refletir, né, o para onde ir, né, e o como ir, né, lembrando uma vez quando eu comecei a me interessar por essa questão dos movimentos da juventude, dos movimentos fratis, claro, até por ossos do ofício, duas coisas que aparecem claramente é o movimento de 68, né, dos Estados Unidos, né, questão lá dos sit-ins, da ocupação, das universidades, o Fúrbio, Berkeley, e vários campos, e ao mesmo tempo isso vinha associado a um movimento maior dessa sociedade, dois movimentos, um era a questão da guerra política, que isso daí incindiu a sociedade, mesmo que os Estados Unidos estivessem em condição militar, de ganhar a guerra, não dava para mexer com as pessoas internamente, do jeito que estava dentro da resistência que é a guerra, e a questão dos direitos civis, o envolvimento dos estudantes também, né, então, as SDS, Students for a Democratic Society, né, começaram a aparecer em várias universidades, Freedom Rides, Aquilo tudo criou um caldo cultural de mudança que não teve como, mesmo que as mudanças não tivessem sido imediatas, sabemos que o Nixon ficou lá, né, em 75, o Patrick Gay, teve que esperar muita coisa para a guerra acabar, como também a questão racial, aí até hoje, mas teve, quem imaginaria um presidente negro de tanto tempo? O Obama foi, não vem à toa, é fruto dessas várias movimentações que sempre vão e voltam, não vamos ser ingênuos a achar que a gente muda tempos na história apagando ou desligando a luz, né, isso não acontece, estão aí, né, se a gente fosse falar do regressismo, o professor Lombardo muito nos ensinou aí do conservadorismo, do período imperial, né, ou seja, períodos independentes, mas que mantém os privilégios daquele passado colonial, isso não foi só nosso cargo, não é só o portal da monarquia, as repúblicas na América Latina também, isso aconteceu, isso aconteceu na Colômbia, nos poderes locais, pode ser república, o que importa, né, essa necessidade de manter lugares privilegiados para essa elite que já está vivendo um outro processo, né, mas ela permanece aqui com muita força, né, e a outra referência que a gente tem do movimento estudantil é 68 na França, e pode ser pensado de uma forma parecida, né, o mundo virou de cabeça para baixo com a movimentação estudantil na França, mas também o operariado apoiou, a greve geral foi fundamental, inclusive para a queda do Negói, então essas coisas não são desvinculadas, esse cenário maior, não é nenhum movimento que existe em si, ele existe nessa sua relação, e aí aqui pensar 77 é importante nesse contexto de uma organização da sociedade civil em geral, de outros movimentos, inclusive o movimento sindical, que foi fundamental, esse novo sindicalismo que nos levou a outros tempos, né, e que emendou com a questão dos diretos já, vamos lembrar que o primeiro governo civil que nós tivemos foi, para inglês ver, mas era ótimo, todo mundo era sarneio naquele momento, ninguém podia dizer que não, porque veio um governo agora civil, ainda sustentado pela velha elite lá do antigo regime, quer dizer, estavam todos eles ali, mas que começa a ter que abrir a questão que o Gomes muito bem estudou lá dos documentos da anistia, discussão da anistia, por mais que café com leite, que ela seja, que é uma expressão que a gente usa, coisa não, não foi muito como deveria ser, não foi às vezes de fato, mas enfim, acaba sendo entregue em 2001. Havia um processo em marcha que não dava mais para parar, acho que é disso que eu estou falando, que isso permitiu, talvez, a vinda de, a partir de 1995, de governos outros, de governos um pouco mais também num cenário internacional diferente. Esse momento de 77, quando a gente pensa em hoje, a gente tem que fazer algumas considerações. Eu diria que nos movimentos estudantis recentes da América Latina, nós tivemos movimentos sociais, eu vou falar, vou usar essa expressão, porque não necessariamente são só os jovens, mas com uma intensa participação dos jovens, nós tivemos em 2013 aqui no Brasil, que foi até um momento muito rico, surpreendente, que não soube ser aproveitado, sobretudo pelos dirigentes no momento, mas que abriu a porta, abriu a porta, colocou demandas as mais variadas, misturou demandas identitárias com demandas de outras naturezas, a questão do preço à passagem, enfim, e levou a chacoalhar um pouco, mexer um pouco, a desequilibrar certas coisas e certas formas de pensar que já estavam bastante cristalizados, seja entre as esquerdas, seja entre os grupos que estavam acostumados a ter sempre um protagonista e, de repente, um movimento daquela dimensão, com jovens e com demandas mais variadas que ainda não foram, ele era muito atravessado, apareceram questões da LGBT, TIA+, apareceram questões ligadas à questão racial, aparecendo de tudo um pouco, e não fomos o único lugar onde isso aconteceu. Em 2017, também, na Argentina, há, se não me engano, em março, abril, manifestações que também têm essa essa conotação, essa variedade de temas. E, claro, em 2019, e depois em 2021, em 2019, no Chile, no Equador, na Colômbia, são temas que vêm para ficar e que o motivo imediato pode ser o mais variado, pode ser a passagem do metrô, como aconteceu no Chile em 2019, o 18 de outubro, que paralisou o metrô, e aí a invasão, enfim, a questão do aumento de transporte público deu início a um processo que vai desinvocar na Convenção Nacional. Isso que nós estamos acompanhando hoje, em 2022, agora, será terem emplebiscido para provar ou não as modificações e elaborar essa nova Constituição efetivamente. Isso no Chile foi um longo processo, porque o final do Pinochet não desarticulou, mesmo o Lagos, com a concertação, teve que fazer várias concessões, e isso só acontece agora, tarde, e, claro, um desdobramento que todos nós estamos, assim, torcendo, que é o Boris, que entrou como algo novo, um garoto, 40 anos, esse inquilíbrio que está assim. É uma idade, eu acho que é o limite atual. Na minha época, existia uma expressão que era dizendo que não confia ninguém com mais de 30 anos. Hoje, como as pessoas estão vivendo mais, não confia ninguém com mais de 40 anos. Não confia ninguém com mais de 40 anos. e, depois, as outras, a manifestação em 2021, na Praça de Mago, que é o grande centro, o grande teatro ali, que é onde tinha a imagem do Paquedano, tinha saído para consertar e eles tomaram a praça, botaram a imagem do cachorro lá do... o Pedro mata-paco, quer dizer, que mata-policial, com lenço vermelho, e fizeram uma grande festa depois, claro, a repressão bem, porque ela não desaparece, né, gente? Nem aqui. Ela se atualiza, ela vai para setores privados da sociedade, vai ser segurança de banco, né? Eles vão... Esse pessoal não encontra emprego, eles não estão, né? E lá também isso aconteceu, né? Olha, e eu acompanhei a história do Chile, eu estive no Chile em 2003, 2005, que foi a Bachelet, né? Que havia aquela... Eu estava lá na manifestação dos pinguinos, né? Os garotos do secundário que foram para a rua, não sei o que, até a própria Bachelet ficou meio sem saber como agir, né? A Universidade de Chile em greve, né? Enfim, essas coisas voltaram mas voltaram com muita reação, como aqui também vai acontecer, né? Eu acho que aí ninguém pode se iludir de que... Não mudou nada da história, isso nunca existiu, né? Mas é um trabalho de relações de força que tem que ser permanente azeitado, permanentemente feito, né? No Chile tem uma coisa também que eu não posso deixar de comentar, né? depois que eu comecei a lidar com as leituras da Ana Cristina, né? Que trabalha com feminismo, com feminismo latino-americano, como é que essas coisas, essas relações todas estão se articulando, e eu fui ler sobre a coordenadora feminista, né? do Chile, né? Que é uma força muito grande desde 2018, e me deparei com aquela apresentação maravilhosa do coletivo Lateses, né? Coletivo Lateses, né? Que são umas meninas, literalmente, jovens, um grupo feminista, mas com muito jovem, vale a pena ver hashtag Lateses, né? Procurem isso, que eu deveria, fizeram uma musiquinha que se chama Um violador entre o Caminho, e que termina dizendo que o violador é você, o violador é o Estado, o violador é o presidente, o violador são os juízes, o violador está aí, e fez um sucesso estrondoso, visitou vários países, eles fizeram uma apresentação, imaginem, quem conhece Santiago, na Praça de Armas, o lugar principal, cabiu, início da cidade ali, e elas vieram de Valparaíso, todo mundo, enfim, podiam estar em qualquer lugar, em qualquer país latino-americano, em qualquer lugar. e a importância, eram quatro meninas de Valparaíso que começaram esse movimento e a importância disso, não dá para falar de nenhuma manifestação sem incluir a questão do feminismo, do feminismo hoje, muito plural. E um outro ponto que a gente também percebe que hoje está ganhando fôlego, são as organizações em favelas e comunidades periféricas mais fortes. A pandemia, para o bem e para o mal, nos colocou esses problemas. O governo que não deu a mínima para o que estava acontecendo, que adotou, mais ainda, outras medidas, em alguns cantos afastados do país, aqui, se não fosse o SUS, se não fosse a organização, se não fosse, eu diria, até o papel de muitos médicos, o médico de pé no chão, aquela coisa do perifú, quer dizer, aquele que ia para essas regiões e que trabalhava no hospital público, não é o médico de consultório, não, é o médico que estava lá, estava na linha de frente e em muitos outros. Eu acho que aí, cheguei nessa hora, tem uma, isso me lembrou um pouco aquelas organizações das comunidades de base eclesiais no passado, porque são grupos que aprenderam, são grupos que começaram antes de tudo a se organizar, se organizar no lugar de moradia, no lugar de trabalho, no espaço em que habitam, e isso levou a um retorno, eu acho, de algumas práticas importantes. Só para a gente, uma coisa que eu não quero esquecer de falar, eu recentemente, o Marcelo disse, eu estou lá no Múdio de Memória e junto com duas pessoas que estão aqui no Múdio de Memória, que é o Paulo e a TVR, nós fizemos um passeio à Vila Autórica, aquele lugar que foi desapropriado do grande acontecimento das Olimpíadas e 700 pessoas foram reduzidas a 200 e resistiram bravamente que estão lá e eles criaram, nós fomos, inclusive, conversar sobre isso, um museu da remoção e eles tombaram algumas partes, algumas ruínas, aí você vê o lugar onde tinha uma casa que foi derrubada e continuam com barricades, porque sempre que pode, o poder público entra ali, ali é o poder público, desde o Pitzel até, o governador atual e também o Perfeito. do lado você vê o Arranha-Céu, ele parece um hotel de luxo, eles subornavam as pessoas para poder, olha, você muda para lá que vai ser muito mais ótimo, um apartamento para você vender a casa, para você permitir a derrubada da casa e se você conseguisse mais duas pessoas ou três, você ganhava mais uma partida, mais duas. Foi um processo muito doloroso que cindiu a comunidade e levou a número de resistência e é um grupo muito particular, tem-se muito impressionado por a capacidade de como é que a gente, e isso aconteceu nas favelas e durante a pandemia eles foram passando em abril, várias pessoas. Então, como é que entra o movimento dos jovens em estudo? Eu acho que a presença deles nessas manifestações elas levam a sacudir alguns desses comportamentos arraigados que a gente tinha, porque o mundo também está se transformando fora, a grande vantagem eu acho de ser jovem é que você não tem medo de mudar, porque você sabe que é preciso mudar. Se você não faz algo nesse momento, o futuro não existe, o futuro é uma coisa que ninguém pode planejar. A partir de um determinado momento na vida de todo mundo, as obrigações de sobrevivência vão fazer com que as pessoas acabem esclerosando algumas coisas, tendo que fazer ficar mais rígidas, seguir uma profissão, ganhar dinheiro, ter filho, alimentar, essas obrigações que tem na vida de todo mundo. Mas, nesse momento, é um momento que você praticamente não tem medo, não dá, você está aberto ao multifacetado, produz, enfim, você sabe, convive com uma diversidade de processos políticos e cursos que atravessam as mais variadas culturas e é um momento que essas manifestações permitem, como a gente viu aqui do 11 de agosto, um deslocamento de protagonismos. Não tem mais alguém que coordena aquilo tudo, não existe, não é coordenável, mas é nesse espaço que começam a surgir as alternativas. E é uma experimentação, uma experiência. nada diz que isso vai dar naquilo ou vai dar em outra coisa, como sempre. Então, são momentos de viver intensamente experiências que podem se transformar em algo novo. As duas, só para terminar aqui, mas não sem dizer algumas coisas sobre os dois processos que mais estão nos chamando atenção na América Latina. o Chile e a Colônia. Quer dizer, o Chile, a chegada do Boris nos traz alguma esperança, até porque a discussão da Constituição já está dada e está em andamento, terminaram já de fazer, ou seja, isso é um projeto que não volta atrás, eu acho. E para o Chile de hoje isso é a maior importância. Foi muito tempo a presença do Pinochet e os traços mais violentos da ditadura que estavam no dia a dia, no cotidiano daquelas pessoas. Então, acho que isso modificou, modificou já o mundo. Você tem um espaço institucional em que as coisas possam acontecer, inclusive as pessoas se organizarem. e outra coisa é na Colômbia, onde a Colômbia, eu acho que nessas eleições de 1922, ela deu uma volta, virou de cabeça para baixo, eu diria, porque é um lugar também onde essas elites tradicionais muito, muito conservadoras e nunca quiseram perder seus privilégios e que o Petro, o presidente com a França, Marques, que eu acho que é a grande aquisição, foi um parto histórico realmente, de repente, uma mulher negra, advogada, ativista ambiental, ela vem de uma região, Latoma, que é uma região das mais, como é que se diz, escorraçadas do Chile, uma região de mineração, uma região de, e é o ouro que nós estamos falando, como Serra Clave, uma região que foi destruída com a mineração, com o extrativismo, uma região que tem muitos rios, mas que as pessoas não têm água potável, que vivem em comunidades, e ela vem de uma dessas comunidades, quer dizer, e vem com um trabalho de militância, e combatendo já isso daí. E esse grupo, que é um grupo que vive no... É Calca, o departamento, que é do Pacífico, é litoral, litoral pacífico sul-oeste, na Colômbia, na parte de baixo do Isthmus, do Panamá. E ali é uma área que quem mora em Bogotá não... Aquilo ali não faz parte do universo de Bogotá, do universo das pessoas lá de cima, quer dizer, quase todo mundo pais, como dizem lá, brancos, famílias tradicionais, né? Então, isso modificou muito, né? E essas pessoas começam a se mexer também, quer dizer, tem muitos negros na Colômbia, da mesma forma que as comunidades indígenas, mas essas já estão mais adiantadas explicando assim em termos de organização e mobilização. Essas, o problema é nosso aqui, né? A nossa diversidade também, São vários povos na Amazônia, mas a gente só vê quando vai lá, porque aqui isso não passa. Eu sempre digo que nós temos um papel no continente que não é escolhido, não, é uma questão de tamanho, é uma questão de dimensão e quando o gigante se mexe, todo mundo se mexe, para o bem ou para o mal, né? Quer dizer, essas coisas ocorrem meio em cadeia, né? A Amazônia é um, eu diria, talvez, o nosso calcanhar de arquitetos nesse cenário, nesse cenário internacional, né? e também do continente. Os outros povos da Amazônia, dos países limítrofes, Estão muito mais ambientados, estão muito mais, conseguiram chegar à frente, já que a destruição é ainda permanente. Enfim, gente, eu queria só lembrar que a gente tem a possibilidade de sempre, sobretudo, vivendo um momento como nós estamos vivendo hoje, né? Com eleições à vista, um momento em que vários grupos na sociedade civil estão se mobilizando, ainda podem se mobilizar, é um momento de a gente se colocar, A gente se manifestar, né? Enquanto podemos, né? Porque isso não acontece sempre, né? São momentos em que ainda tem um cenário institucional que permite eu me organizar. Isso é difícil para quem já nasceu nisso saber que existe outra coisa e foi que não te permite isso, que não te permite de jeito nenhum. É uma questão de vida ou morte. Tem conversa. E isso aqui eu acho que é um momento importante para os institutos aproveitando a tecnologia, tudo que existe aí. Eu fico, só queria fazer umas últimas palavras de agradecimento aos meus colegas, companheiros de mais de 43 anos e alguns mais de 43 anos. é vergonha a gente falar isso. É mais de 43 anos da vida da gente e são momentos assim de intensa convivência também, isso aí seria uma outra conversa, mas dentro da universidade. As universidades se transformam como a sociedade a sua volta muito, mas muito, 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 e eu acho que para melhor. O melhor é sempre uma coisa relativa, depende de onde você está falando. Esse melhor pode também desandar, e estar sempre atento às mudanças. Mas temos uma, eu acho que a PUC tem um papel nesse passado, da Estadula, que foi fundamental. Muita gente saiu das universidades federais caçadas, perseguida e veio para ficar aqui. E aqui se bancou com todos os problemas, que sempre existem problemas, o clero não é o único, nem todo mundo age do mesmo jeito, nem todo mundo pensa da mesma forma, o que também é saudável. Mas a PUC teve um papel que não pode agora, nesse momento, também ser deixado de lado. Nós tivemos uma mudança de reitor que está um discurso muito interessante no momento da sua posse, mas a gente sabe que o dia a dia se faz um dia atrás do outro manejo no meio. Então, todos nós temos que estar trabalhando nesse sentido. É isso, gente, e agradecer muito. Obrigado. Bom, pessoal, muito bom, meu irmão. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Sem nem ser eu ia conseguir falar. agora você já falou, mas agora nós podemos continuar mais um pouquinho a conversa. Quem quiser fazer alguma coisa, quiser dizer alguma coisa, e eu queria aproveitar para convidar aqueles que puderem, depois das respostas do barco, fazer aqui um pequeno, eu ia dizer um pequeno almoço, talvez, pelo menos, um pequeno lanche. Aqui mesmo, aqui mesmo, o P.U. Tá bom? Então, quem quiser começar. Quem quiser, eu vou querer. Então, vamos lá. sempre foi legal, o Henrique tomou bastante perna, quebrou o jeito. Mas eu acho bonito o que eu falo, porque a gente está num contexto com tantos desmentidos da esperança, e eu acho que o ponto da sua exposição foi um pouco apostar na esperança, apostar na desmentida que se faz sobre esse antigo, sobre a sociedade de obrigação, um mundo insuportável, então você vai pensar alternativas. Eu penso isso no cenário latino-americano, penso no Brasil, na sua experiência de memória com as comunidades aqui no Rio de Janeiro, eu só queria reagir a isso que eu achei muito bonito da sua fala e pensar o Brasil nesse contexto latino-americano, quer dizer, você olhar para o Brasil da perspectiva da América Latina, a gente faz muito pouco no nosso cotidiano, desse ponto de vista, o Brasil tem esperança, há esperança para o Brasil, se você pensar, agora o Chile, a Colômbia, e desse ponto de vista, como é que você está pensando aí o nosso cenário? Aceitando a sua provocação, Henrique, se a esperança para o Brasil, eu vou dizer assim, olha, esperançar faz parte, agora, a esperança é na vontade, não é na inteligência, como diriam, a inteligência tem que ser presente, quer dizer, a gente não está, esse cenário não está claro, as coisas, não tem nada que diga que, ah, não, agora estamos indo, a janela está aqui, a gente está atravessando, não, isso não é certo, a conversa da carochinha nunca existiu e nunca vai existir, então, é uma coisa de ter que estar fazendo permanentemente, quer dizer, o meu único aprendizado disso é que você não pode deixar, você tem que ter e aí, tá bom, tem esperança assim, esperança que é quando eu falo dos jovens, entendeu, vocês esperam viver no mundo melhor, não quer, ninguém quer ficar, sabe, eu vou repetir aquilo, mesmo dos meus pais, dos nossos pais, da música, não, não tem sentido, não tem sentido ficar convivendo com essa desgraça que está aí, com a miséria, com o preconceito, vocês viram o tal vereador que violador aí, como é que está dizendo, gente, como é que pode, o cara, parece que cinquenta e poucos a favor da condenação, dois contra, como é que dois vereadores podem se manifestar, né, sabe, é um processo assim, é meio assim, isso é comum, isso é comum, as pessoas, as pessoas, ganham uma certa, como é que se diz, insensibilidade, né, às violências mais cotidianas, né, isso daí, é aquela história que você está na rua, e eu estou falando aqui de todos nós, tá, a gente está na rua, aí vê uma criança, todos esparrapados, sem fome, não sei o quê, e você, uma hora você faz o que não está vendo e depois tudo isso, a gente vive em uma cidade que é um campo sobre esse aspecto da desigualdade, né, então, é, até quando, né, a gente consegue viver desse jeito, né, e pensando, pessoas que precisam viver, que querem viver no mundo, mesmo, né, é nem questão de que precisam também, porque senão, como será o emprego dessas pessoas, como é, quais as perspectivas que se abrem do futuro, pros nossos filhos, não, nossos filhos não, já são, já são grandes, mas pros netos, né, quer dizer, os netos, como é, como é que viveu hoje, eu acho que é, essa coisa, eu acho que a esperança sempre, agora, não é acreditar em, em fadas, quando a gente vai, se você sai, vai pra zona de carro, pra acabar, pra recrime, olha, o Bolsonaro, que é um recrime, que se ocupa toda hora, é uma coisa trivial, né, e sem falar nas outras complicações de traduções, né, eu acho que é um trabalho grande. Eu sou o Pedro, eu acho. Oi, o professor, primeiro para mim, estudar a aula, pela sua conversa, eu sou, eu sou, brasileiro, chineno, né, na família, Santiago, e queria ouvir um pouco mais sobre a Constituição, você avalia, tem uma coisa que particularmente me interessa, né, os chilenos hoje, se eles adquirem uma outra nacionalidade externa, eles têm que entregar o passado, e parece que isso tem a ver com o contexto em que a Constituição foi normal, uma série de conquistas, mas algumas preocupações, né, o Senado, né, enfim, que algumas pessoas não concordaram tanto, né, geralmente, né, e você avalia a Constituição e, claro, pegando o monte da sua fala, a importância dela para nós, brasileiros. Obrigado. para nós brasileiros e para nós chilenos. Olha só, eu acho que da mesma forma que nós, eu não vou dizer, eu queria ser romântico, tá, mas da mesma forma que no passado o Evo Moraes na Bolívia, o texto daquele movimento que criou a nova Constituição boliviana, aquilo veio atender demandas, recursos, eu acho que essa discussão também atende. nesse sentido, eu me referi aos Mapuche, né, aos grupos indígenas, às nacionalidades, a Constituição começa dizendo que nós, povo do Chile, conformado por diversas nações, ou, só isso, se isso acontecer aqui, eu vou dar pulo de alegria, sabe, porque é uma coisa inédita, inédita naquele país finotipo, né, onde tem uma cultura de classe média e de classe alta, extremamente conservadora. Nós, os núcleos de memória, a gente fez uma sessão só dos filmes chilenos, o meu nome, como é o nome dos manos, mas aquele lindo, aquele nostalgia da luz, e é uma coisa, sempre, uma poesia incrível, né, e lindo, que tem a ver com a história de todos nós. Então, eu acho que essa possibilidade, tá bom, pode ser o quê, 10, 12% da população, essas chertinias indígenas, mas elas são muito bizarcas, eu fiz uma viagem a Teburgo, no sul, ali, e vi coisas incríveis, como, por exemplo, comunidades Mapuche organizando escolas locais, nos vilarejos, né, das crianças, e mantendo a língua, e mantendo práticas junto com o espanhol, o castelhano, quer dizer, isso estava sendo aceito, de alguma maneira, né, eram experiências muito locais, mas que mostram que você, antes de tudo, você é daquela localidade, né, vamos lembrar que o Chile, o Brasil, todos esses estados nacionais foram construídos, ou em cima de muitas outras autoridades políticas e outras soberanias políticas que foram massacradas para poder fazer isso. Eu acho que tem um lado também, que aí eu já fico mais cético, que é a questão da desmilitarização da polícia, né, não sei se isso funciona, né, dos carabineiros, não sei se isso funciona sobretudo com o passado chileno, né, vai ter muita reação, né, e a reforma entre os poderes, né, eu acho que isso é um ponto que era o que nunca pôde ser feito totalmente no período do Láxio, né, por causa da concentração. então, e o período do Pinheira, né, foi um hiato, né, que ele mostrou que veio, quer dizer, foi um período abassalador, aí, do neoliberalismo na veia, né, e fazendo, enfim, expropriando um banco de coisas, como é que chamam as, que seriam as upas locais de esquecer a expressão do que seriam postos de saúde locais que existem em vários e as pessoas em princípio teriam direito, né, e funcionava, funcionava bem isso, e o cara desarticulou tudo isso. Então, eu acho que, eu vejo o ponto, e é resultado de um processo que mobilizou as pessoas. Eu acho que esse aqui é o ponto fundamental, né, não veio, não caiu de cima, né, foi diferente daquela, da nossa, do nosso primeiro governo civil, que veio tutelado e com coisas já prontas ou constituições ou corregadas, como tivemos no passado. Acho que é isso que dá a espera. não sei, que é só um comentário em respeito do projeto de construção de que o Pedro fez uma pergunta, e eu tenho acompanhado bastante isso, né, por conta dos Maguti, e eu acho que esse exemplo, ele, esse exemplo da Convenção Constitucional, ele exemplifica também muito bem o que você falou dessa tensão entre esperança e vigilância, né, que a esperança, ela não significa abandonar essa vigilância constante em relação a essas disputas sociais. Tem dois aspectos do projeto de Constituição que me estão assinando a atenção. Um é o fato de que, apesar da Convenção Constitucional ter tido 17 assentos reservados para povos indígenas, não houve nenhum assento reservado para as populações afro-chilenas. Isso é um debate muito significativo. Lá no Chile, existe, tem uma, você deve saber bem melhor do que eu, mas tem uma região, não sei se é aí, não lembro, tem uma comunidade afro-chilena bem forte, eles não conseguiram apoio das comunidades indígenas nessa luta para a representação da Convenção. E a outra coisa que também me deixa um pouco cética, na verdade, são duas coisas, uma é o poder do rechaço nessa Constituição, então está bem dividida a sociedade chilena no plebiscito e tem uma campanha muito bonita até no Instagram, na internet, de combate ao fake news e de estímulo à leitura do projeto, mas está bem dividido, eu tenho visto isso, não sei se vai ser aprovado ou não, e outra coisa é o próprio Norris, que para mim, eu acho que para quem é estudioso da questão indígena, até agora ronda uma decepção muito grande no ar, porque, pai dessa decepção, porque ele decretou o estado de exceção na Araucanía, continua decretando esse estado de exceção que o Pinheiro tinha instituído e essa situação não mudou, então assim, eu sigo muitos grupos no Instagram que são relatos horríveis, que legitimam a entrada dos carabineiros a todo custo, prisão, arbitrária, morte de militantes, então, esse exemplo para mim deixa muito claro esse jogo entre esperança e vigilância, temos que ter esperança, mas também não dá para perder esse panorama dessas perpetuações que são absurdas, porque, a meu ver, é completamente contraditório o Boric e a ministra do interior continuarem com esse discurso de exceção na Araucanía e de perseguição aos líderes indígenas. eu vou fazer um comentário talvez assim meio meio cru, mas, tá, mas, tem que pensar o seguinte, eu não estou defendendo nada, né, os grupos étnicos, eles têm uma mudança que tem que ser permanente, porque eles são minoria na sociedade de direito. Outra coisa é a concentração populacional do Chile, a intenção de um político que está acabando de assumir, né, a concentração populacional no Chile está com Santiago, né, Santiago, o Paraíso, e Concepcion, os dois grandes centros, né, Concepcion é lá no o voto, porque, na verdade, é isso que está em jogo, né, a estabilidade desse governo numa situação que você tem onde os, volta, aquilo que eu falei aqui no início, eles não, eles sempre voltam, quer dizer, os, aqueles, os velhos gás sempre voltam, né, então, não tem isso, ali um grupo muito reacionário e continua e que faz parte dessa elite chilena, né, quer dizer, mas assim, quando a gente vê lá os filmes do Paulo Guzmã, a gente fica impressionado com a clareza como isso tudo é dito lá, aparece, né, quando ele mostra certas cenas, né, por exemplo, ocultamento dos cadáveres lá da região do Atacanto, né, e outras barbaridades. Eu mesmo me surpreendi, eu fiquei seis meses morando no Chile, ando alto, e aí eu, às vezes, pegava um táxi, táxi ali, por acaso, e vinha conversando com um colega da universidade, e aí o motorista de táxi entrava na conversa, mas entrava furioso, era, não sei o quê, porque Pinochet erou isso, porque Pinochet fez isso, aí virava assim, que a gente já não estava mais acostumado aqui no Brasil, é isso, foi, imagina, período de 2005, né, então isso assustava, agora não assusta mais, agora a gente vê, saiu todos do armário, mas é, é muito, é muito violento, isso me impressionou muito, e bastava você estar em rodas, mas, se eu tinha algum representante, alguma coisa, você ia perceber esse tema, então, são os problemas que todos nós temos que administrar, mas é isso, bem, enquanto o pessoal perguntar, eu queria aproveitar, porque você, duas coisas que você comentou, que são, um fato, muito importante, é, uma, você fez uma distinção, né, entre o período da ditadura, Brasil, e os períodos mais contemporâneos, da nossa história recente, que, as violências continuaram a ser perpetradas, né, vários traços da, que nós, acho que, encontrávamos na ditadura, continuam presentes por aqui, né, inclusive, nos períodos mais democráticos, embora, mais insolados, não sei assim, mas, mas, essa diferença, me parece uma diferença muito importante, de ser posta, especialmente, para aqueles que não tiveram a experiência da ditadura, né, então, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa diferença, e a outra coisa, dependendo da ditadura, pela ditadura, e, as permanências que estão aqui, mas não no contexto do ditadura, isso importa, né, embora as permanências sejam fundamentais, né, tem outra coisa, eu fiquei pensando, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que está na sua resposta, a sua palavra, na sua resposta, porque nós vivemos no ano 70, com todo aquele movimento infantil, com aquele movimento civil, né, especialmente depois, no fim do ano 5, né, que era, foi, o dobro de 78, né, em 2005, antes de 2005, especialmente no institutivo, mas havia uma certa crença histórica, de que nós estávamos na direção certa da própria história, eu me lembro que quando nós nos formamos, o nosso convite de formatura, havia um trechinho de uma letra do Fernando Grande, cantado pelo Nascimento, dizia mais ou menos o seguinte, a história é um carro aberto, cheio de gente contente, que atropela indiferente todo aquele que é alegre, a história é um carro alegre, é, cheio de gente contente, que atropela indiferente todo aquele que é alegre, olha o que a gente pode interpretar de muitas maneiras, mas eu tenho o sentimento de que nós interpretávamos da seguinte maneira, olha, tem aí a ditadura, tem aí a repressão, tem não sei o quê, mas a história vai passar por cima de vocês, que vai nos levar à felicidade, né, é, e o que nós estamos vivendo nesse momento, em que eu acho que a gente não acredita em mais nada disso, o que espera, por lugar da política, né, e da ação, como você estava dizendo, é um trabalho que há, de modo muito mais, talvez até muito mais acentuado, é, eu acho que são certas, é, o que eu diria assim, certas, certos legados que ficam, né, quer dizer, tem a ver com o que a gente faz, né, essa coisa do carro alegre, né, passando na direção certa, né, é o progresso, é uma coisa, né, é uma herança, né, de, como é que se diz, de processos que vão invocar uma determinada coisa, você tem sempre uma direção, você tem um caminho, né, e que, como a civilização não vai avançar, né, hoje em dia, pode ter as pessoas que falam de curso civilizatório, tá sendo ameaçado, civilizatório, tá sendo feito em uma direção, não é nada disso, né, sabe, é no dia a dia que você faz isso, né, e esse civilizatório pode dar baixa regra na hora que você quiser, e os mais variados planos do mundo, não é só aqui, vê a Europa hoje, que está vivendo, né, veja a Alemanha hoje, veja a Inglaterra, né, cada um com o seu, né, o caos na Europa do Oeste, né, quer dizer, então, nada disso, isso, acho que é uma das coisas que o próprio Mark Locke já falava disso, quer dizer, que não era uma, a ideia de eu não acreditar nem na origem, eu recitava aquele provérbio árabe, né, que o Leandro Ponder gostava muito de falar, né, ele dizia assim, que nós somos mais falecidos com o nosso tempo, com os nossos pais, o Leandro, o Paulo que mesmo, lembrava isso, e que é, eu acho que é isso, não tem um caminho que vem de lá de trás, o fato de que aconteceu no passado, não justifica a permanência do presente, pode mudar tudo, a questão, a gente está pensando lá em desigualdade racial, a questão do feminismo, né, do gênero, né, e dos outros grupos identitários que estão aparecendo, o que eu acho aqui é que o, essa, esse, é um, eu acho que foi uma, uma geração que estava experimentando pela primeira vez isso sair de uma situação de censura, e isso, eu acho que isso perdiu mesmo, né, quer dizer, quando eu me lembro quando as minhas filhas nasceram, eu pensei imediatamente, pô, vai ser um outro mundo, sabe, essa coisa, um outro mundo, e elas cresceram, eu achava que não deu a linha, eu queria dizer, o que que eu posso, o que que eu quero, eu quero ser um quê, você pode ser tudo que você quiser, não vai assim, né, porque a gente também veio em outro momento que saísse outras coisas, mas naquele momento, era um, né, momento do, das diretas já, sabe, era a ideia de que você estava virando uma página, estava virando e não se vira a página, né, essas experiências, elas estão latentes, estão presentes o tempo todo, né, e é disso, a gente não tem um tempo que é assim ou outro tempo que é assado, né, mas existem experiências que se alternam e que cabe a gente ver o que que a gente quer manter, né, você disse que hoje eu acho que há uma diferença também hoje, a gente não aceita mais certos protagonismos, a gente cansou, né, quando eu digo a gente, algumas pessoas, né, quer dizer que cansaram de certos protagonismos e sabem que se elas não se organizam, ninguém vai se organizar para elas, isso aqui é a verdade, isso no ponto de vista micro, no ponto de vista macro, apologia aos conselhos, experiência conselhista, né, mas enfim, na universidade, estudantes têm que se organizar, professores têm que se organizar, né, porque a gente tem mais tempo que os estudantes sabem, funcionários têm que se organizar e nós sabemos o preço que nós pagamos quando não pudemos bater isso, né, a república, hoje, só que aplaudindo muito contente quando nós vivemos essa volta, né, e naquele período, isso vinha associado também, a dificuldade era organizar de público, né, assim, um movimento sindical, né, a gente, alguns aqui, né, trabalhavam dando aula em sindicato de professores, com livros com televontais, e era um trabalho político que é que todo mundo ficava muito feliz de estar fazendo tudo mais, fazer isso aqui, né, são momentos, momentos que permitam, momentos que não permitam. não tinha, não tinha, olha, assim, esse, esse, são, são aquelas coisas, é óbvio que todo mundo, ninguém está aqui criticando, tem critérios de excelência, mas, pô, vai manso, né, porque isso aí não é critério de excelência nenhum, isso aí é, é criar um corporativismo, né, quer dizer, fazer um troço, mais uma vez, passar por cima de várias outras coisas. Valeu, bom dia. Eu queria um pouco pegar cada um desses debates que se deu, né, sobre o passado presente na América Latina e como se se conecta um pouco com o que a gente está vivendo aqui no Brasil, pensando em que, como apareceu em diferentes partes, principalmente na Sul, a questão do estado síntico, porque o estado de sítio, ele é uma situação jurídica, né, excepção, suspensão, direito, de imprudência, direito, e ele também é uma realidade policial, tanto que essas duas dimensões não sempre coincidem, quer dizer, você pode ter uma situação que se entende juridicamente para o sítio, em que tem momentos em que a perspectiva de intervenção policial que avassalha, digamos assim, que passa por cima dos direitos, ele tem mais ou menos intensidade. Eu fico pensando nisso porque, digamos assim, outra idade que eu estava ouvindo uma fala de uma militante transgênia, que eu acho uma das pessoas mais lúcidas hoje, na discussão política no Brasil, ali na Vieira, que ela disse assim, olha, uma das coisas que aconteceu em 2013, para mim, é que a gente reagiu, a nossa primeira reação ao que aconteceu foi dizer, vamos defender a democracia e vamos defender uma série de coisas que muitas pessoas nunca vivenciaram. se a gente pensa nesse estado de direito, vinculado às práticas policiais, repetiu, assim como a Naraucaninha, os mapuches vivem sob estado de excepção, mesmo quando não há estado de sítio. Assim como isso acontece, ou se repete, digamos assim, na vida autônoma, na comunidade do outro, aqui pertinho, e eu acho que isso afeta o nosso diálogo político no sentido de como a gente nomeia, não precisa nem falar aqui para nós como historiadores o poder da linguagem, como nomeia o que se perdeu e o que tem de ser recuperado. Não sei se você entende aqui. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão. Eu, o Diego, eu concordo certamente que tem pessoas, comunidades, grupos, os mais variados, você citou aí o caso da militante, do grupo LGBT, que ainda mais, mas poderia ser falando de comunidades de negros, ou de negros pobres, a grande maioria, e que em estados supostamente democráticos, aí eu acho que o problema não é da democracia, exatamente, é o problema do capitalismo, que é uma coisa mais ampla, porque essas pessoas nunca viveram no Estado e não vão viver, se você pensar o que está acontecendo. Lembra do Witzel, que iria dar o tiro na cabecinha, as invasões lá na Maré, nas comunidades mais variadas, e isso continua, e as comunidades ribeirinhas. Então, não é uma palavra mágica, eu acho que isso é uma coisa para ser que eu digo, não adianta, a única diferença que eu faço é você ter um quadro institucional que te permite você se organizar, porque, senão, você não teria nem isso. eu me lembro que eu, no período de Campinas, a gente participava de grupos de discussão, era um momento de mobilização nas fábricas, então, se a gente distribuía jornal alternativo de fábrica, cada um de nós tinha alguma atividade ali, e era uma percepção de um outro mundo. Para essas pessoas, nunca isso foi como era para a gente, claro, nós somos setores muito privilegiados nessa sociedade, extremamente privilegiados, uma sociedade alfabeto, uma sociedade que as pessoas não têm acesso a, e, às vezes, a gente esquece que essas bandeiras, por isso que eu digo, tem que ser cético, tem que saber o limite, agora, não tem como não brigar por elas nesse momento, por mais que eu saiba que isso não é resolver, ah, não, a democracia, agora vamos descansar, que está tudo resolvido, não, não é nada, tem muito mais para fazer, mas é a condição de se organizar, eu acho que isso, isso a gente sabe, se sentiu na pele, como as organizações têm que ser naturais, não é? O senhor, a gente vai. Olá, muito bom, e eu agradeço a oportunidade de ter esse momento compromisso da sua carreira e pelo seu acolhimento também, quando eu vim do departamento, quando eu vim com a descrição. O que a gente ouviu sobre o seu trabalho mais atual, você fala dessas experiências que a maioria do que eu não vivi na minha ditadura, mas a experiência na pandemia, como que tem sido trabalhar com as memórias também, com o chegado do que eu vencer, essa experiência mais atual ali, sem dúvida nenhuma, a pandemia só largou todos esses cenários de desigualdade, principalmente na América Latina. incrível sua reflexão sobre esse cenário mais atual, que também nos atingiu enquanto universidade, enquanto professores, enquanto alunos, de maneiras diversas, desiguais. Como é que é comparar esses cenários para você? Um cenário pandêmico, um cenário de estado de sítio, quais são as suas diferenças, suas comunidades, seus esconjantes? Pode ouvir um pouco sobre isso. Olha só, Cris, vamos falar um pouco da pandemia, já que é uma coisa comum a todos nós aqui. Quando eu falo da pandemia, eu acho que ela vem num momento que pegou todo mundo de surpresa. E ela alijou, eu diria, coisas que estavam sendo feitas achando que o amanhã ia ser apenas o dia seguinte para muita gente. como sempre, como uma crise, como um estado de sítio, como qualquer outro movimento, ela atinge mais duramente quem está embaixo. Então, quem não tem como ficar em casa para poder se proteger, quem não tem acesso às coisas, não admira. Essa experiência do Memórias da Pandemia surgiu de uma imobilidade nossa, de repente, ficamos todos braços cruzados na casa ou na frente do computador, tendo que gostar ou não trabalhar com aquilo ali e, ao mesmo tempo, é o espaço em que circulam as coisas. Graças a Deus, lá no YouTube do Memórias, nós temos uma brigada de gente jovem de forma diferente que nos mostra coisas que é possível que uma pessoa fazendo habilidade ou outros motivos jamais poderem imaginar que é possível você fazer isso. E aí, surgiu também de uma... Sabendo o que está acontecendo no resto do mundo, de outras universidades que a gente tem que estar, e essa ideia de fazer memórias, memórias desse período que estava todo mundo de castigo, dois anos de castigo. Então, o que acontece? E aí foi mais a nossa discussão interna no grupo de fazer isso no público. Claro, não é uma memória oficial. Muita gente acha que memória da PUC tem que ter uma história oficial. Talvez até tenha alguns no Alto Clevo que achem isso. Mas não, não é essa a ideia. A ideia é ouvir a comunidade que é dispersa e diversa que propõe essa universidade. A gente não conseguiu, por exemplo, até hoje, entrar em contato com os coletivos pela lista da PUC, porque a PUC tira os coletivos da lista. ela reproduz aquela estrutura dos departamentos, certos departamentos. Se você quiser, você tem que... A de PUC entra na lista, o TCE entra, mas veja bem, a diferença é muito grande porque o coletivo também negra, porque os grupos sabem. Então, isso faz parte desse processo, dessa união. Quer dizer, você tem que chegar por outros meios, você tem que abrir, isso que aí a gente botou. Não, qualquer pessoa que tenha um grupo que está aqui, até morador do bairro pode chegar e falar. A gente quer reunir o maior número de documentos, de experiências, expressões, e tem aparecido talentos incríveis. Fotógrafos enrustidos que, de repente, parentam aí, postam coisas maravilhosas, artistas, textos de cronistas, crônicas incríveis. Tem até uma menina da história que é a Júlia, que é fantástica. Está aí a Júlia? Está, mas é os 550 dias que ela ficou ali. e eu acho que esse material vai ser usado para alguma coisa. Quando a gente conseguir romper essa barreira da interdisciplinaridade, sair desses lugares que todos nós desacomodamos e a gente conseguir fazer um projeto coletivo que envolva pessoal de lei, de psicologia, de diferentes habilidades aí, nesse cenário, isso aí pode ser um riquíssimo material de divulgação também. Então, eu acho que foi um pouco nessas coisas de não querer ficar quieto, não querer ficar de braços amarrados ali. a gente não pode viver numa sala lá que não pode nem se mexer, se tiver três pessoas é multidão, só pode entrar na sala de máscara, porque é um cubito. Parece as nossas salas de departamento. Viu, Felipe? Parece que você está ali numa sala que é grandiosa. Você vai pensar essas no núcleo, que são várias pessoas, cinco pessoas, pelo menos tem que cantar. Então, eu acho que o Memórias da Pandemia veio para isso. Pode ser que me dê frutos, não sei. Pode ser que as pessoas tenham ideias outras, e serão sempre aceito. O que a gente queria também é tirar uma ideia de que a memória é de coisa do passado. A memória é você que constrói, você que narra a sua memória, e todo mundo é livre para narrar a memória. Marco, nós temos duas inscrições, e aí nós vamos encerrar. A primeira inscrição é a professora Margarida de Sousa Néves, porque nós estamos aqui reunidos, mas tem uma turma nos assistindo, assistindo o Marco pelo Zoom. A professora Margarida de Sousa Néves quer falar uma coisa para você. Bom, bom dia em primeiro lugar a todos. Eu gostaria de estar de corpo presente, isso não é possível. é bom que a gente possa estar de alguma maneira presente e junto. Para mim, é muito bom sempre estar com vocês todos e Marco com você sempre. Eu não quero fazer provavelmente uma pergunta, mas eu queria fazer um sublinhado, porque você duas vezes citou o cineasta chileno Patrício Guzman, em particular o primeiro filme da trilogia sobre memória dele, que se chama Nostalgia da Luz, Nostalgia de la Luz. Tem mais dois. Os três são maravilhosos. E eu diria que seria um lindo presente para todos nós que estamos aqui hoje se a gente saísse dizendo ah, vou ver esses filmes. Nesse primeiro filme, Nostalgia de la Luz, o cineasta termina, ele é o narrador, ele termina dizendo quem tem memória é capaz de viver nesse mundo complexo, difícil, conflitivo, que é o nosso. Quem não tem memória não vive em lugar nenhum. Eu me lembrei muito dessa frase ao longo da fala do Marco, porque eu acho que ela nos ajudou a alargar um pouco essa nossa memória para uma dimensão latino-americana e para além dessa dimensão latino-americana, o que não sempre é fácil para nós brasileiros, que só agora começamos a olhar em volta e a nos sentir, a fazer a experiência de que somos latino-americanos. Eu acho que o difícil é integrar essa dimensão da experiência de sermos latino-americanos nos nossos projetos individuais e coletivos. É difícil na nossa memória, é difícil na nossa percepção da nossa identidade, mas é particularmente difícil na elaboração, na concepção, na construção dos nossos projetos. e a gente sabe, no núcleo a gente repisa isso o tempo todo, que a memória é identidade e é também projeto, que o tempo da memória é o presente e é para o futuro. Eu queria, Marco, que você, se você quiser, falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é possível construir nossos projetos levando em conta a dimensão latino-americanos. Dimensão? Deu uma... Ah, a dimensão de que nós somos, é constitutivo da nossa identidade e da nossa memória, esse ser latino-americano que nós nem sempre assumimos de fato. Deu para ouvir? Deu. Guida, bem, obrigado por mim pela sua intervenção aí, né? A Guida sempre tem um papel muito importante aqui nas nossas vidas aí, tanto aqui no departamento, tanto no grupo e a Guida ela lembra sempre essa necessidade da gente marcar as identidades, as nossas identidades. E o trabalho com a memória desde o início foi a busca disso daí, mas a busca disso de uma forma coletiva. Eu acho que desde a minha chegada do grupo de memória, eu acho que todos nós que participamos lá, tem sido muito prazeiroso você trabalhar em conjunto, de uma forma talvez que eu tenha trabalhado em outros espaços, né? A gente tem sempre muitas objetivas, né? De carreira, de tudo mais, que às vezes nos colocam, até o próprio trabalho de produzir um livro, produzir coisas assim, artigos, que nos colocam muitas vezes numa via solo. E essa experiência do núcleo, ela é, porque ela ajuda a nós nos construirmos ao mesmo tempo que estamos fazendo esse projeto coletivo. Eu acho que essa aqui é a grande dialética que aparece, né? Então, falar coletivamente, pensar a PUC, coletivamente pensar a memória da PUC, pensar a partir de diferentes instâncias dessa universidade, um trabalho que a gente sempre quer fazer, eu já até estava conversando. Foi impactante para mim, era uma maravilhosa que tinha ali. E aí eu fiquei pensando, né, Diego, nessa conversa, que eu acho que talvez hoje, ouvindo você, eu tenha me dado conta, assim, de que está retomada essa conversa com essa aluna, e foi um silêncio na aula, ela estava muito emocionada, ela estava quase chorando, e ficou todo mundo assim, eu também demorei para poder me recuperar e continuar a aula e tal, e falei para ela da importância que tinha sido, porque eu acho que, onde que eu quero chegar aqui, talvez você tenha falado nisso, só chamar a atenção até que os jovens estão aqui, que eu acho que a gente realmente, quer dizer, que a existência do Estado Democrático é, talvez, a maior garantia para que, para que esse Estado permanente de sítio possa sair disso, né, porque, é porque é quando isso mais aparece, né, quando você pode falar sobre isso, né, então, quando se fala, porque ele está sempre aí, agora, precisa que isso saia desse silenciamento que está sempre colocado, né, por todos nós, o silenciamento, nós somos culpados desse silenciamento também, né, então, eu acho que, e aí eu acho que mais do que nunca, né, a existência dessa possibilidade de falar, de acessar, de falar, de, é o que, não é o que vai tirar, de jeito, eu não estou falando disso, mas é um, uma via, né, um caminho de transparência que pode vir a criar melhores condições para que esse Estado de sítio deixe de existir, né, quer dizer, que acho que é o que todo mundo quer, só que eu me lembrei muito dessa aula, foi assim, para mim, o marco da minha, como professora. É, Maísa, infelizmente, né, esse Estado de sítio continua existindo, né, para muita gente, né, as pessoas que moram em comunidades, que têm suas casas invadidas, no dia a dia, né, a questão de ser nele, né, essa sociedade, mesmo quando você está em processo de ascensão social, né, o caráter de homenagem, eu acho que esse evento aqui tem, né, eu acho que isso a gente tem que chamar essa atenção também, né, não é uma aula inaugural qualquer, né, é uma aula inaugural que, para todos nós, desde o momento que a gente pensou juntos, né, todos os professores, a gente queria fazer uma homenagem a você, a todos nós. e aí veio essa ideia, né, ficou junto ali na reunião, né, vamos fazer, vamos tomar um marco para fazer a aula inaugural, vamos, 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 ah, que legal e tal. Então, eu acho que isso aqui é uma homenagem, né, de todos os professores que já passaram pelo departamento, e aí eu vejo o Marcelo aqui, Guida, que está nos assistindo, que é uma coisa maravilhosa, que eles estejam aqui, e eu acho que representam todos que não estão aqui também, né, foram seus colegas, tiveram esse privilégio, acho que os novos que chegaram, né, que estão aqui, e ouvir você foi uma, eu acho que o Marcelo deve ter sido uma, também como para mim, uma viagem na nossa vida, tanto pessoal, quanto a Cadeira, então, vocês não vão me fazer show aí. Não, não vão, mas só para dizer que é o momento que a Cadeira é a quarta-feira, essas universidades, eles trabalharam com você, né, então, é isso, é uma grande homenagem, acho que a vida foi muito legal ouvir você, porque quando teve uma coisa pessoal, a gente remorou aí, desde ser sua aluna, em companhia da História da América, enfim, e mais, e acho que também você colocou muito bem a coisa da, que também é muito bom para a gente, né, eu adorei, o que me consola hoje em dia é muitas vezes pensar nisso, né, que a gente não pode perder de vista o que a gente está vivendo aqui, você foi muito feliz na sua fala, né, o que a gente está vivendo aqui tem uma relação com o que a gente está vivendo na América Latina e com o mundo, né, a gente não está isolado do mundo, às vezes a gente olha para o Brasil como se a gente fosse assim, também uma, talvez a gente esteja um exagero do que isso, Lá, muito obrigada pela, eu amo essa convivência. Eu que agradeço, né, agradeço a todos vocês, né, já que é para fazer chorar, a homenagem ao professor Marco Antônio, né, que é mais representador, né, não podia faltar sem a Anaíra de Oliveira, que está aqui, não pode, porque eu tenho que chorar, mas ela mandou uma coisinha espírita para você, você vai me permitir, não sei se eu vou conseguir ler, eu sou também o chorão, né, apesar do professor Marco Antônio, gostaria de poder estar aí, de dar um grande abraço para essa nova caminhada da sua vida, mas me faço presente com essas palavras, para te agradecer pela caminhada que tivemos juntos, lado a lado, durante dois anos. posso dizer a você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas, vindas e idas, Niterói Rio, afinal, éramos praticamente vizinhos, que bom por você ter uma cabeça de homem, o coração de menino, aquele que está sempre ao lado dos amigos em qualquer caminhada. Ela faz uma nota de pé de pai dizendo assim, usei muito Roberto Carlos. Ele é uma das lutas que passamos juntos aí no departamento e fora dele. Lembra quando a Cíntia dava aula de reforço para o Lincoln? Quando o Ney sofreu o desastre, você chegou na minha casa antes de mim. São tantos os momentos que você esteveu ao meu lado, quantas lutas você passou e provou ser um grande guerreiro, você sempre foi um amigo certo, nas novas incertas. Agora, chegou o momento de navegar em outros mares e tenho certeza que fará com mais tudo. Pegue o leme marujo, desafie o mar da esperança que está à sua frente. Agora, devagar, saboreando o cheiro da nova vida. Obrigado por tudo. Seja bom e muito grande. para quem viveu essa universidade e soube, acho que todos nós aqui com ela sabemos como é que isso foi importante. Foi importante no departamento, no acolhimento dos alunos, sobretudo depois das cotas, da ação afirmativa. E muitos alunos vinham sem comer de casa. E a Nair se desdobrava, fazia vaquinha entre a gente para reunir dinheiro para o café da manhã com esses meninos e a gente brincava que era consultório sentimental e NPS. De repente alguém lá ajoelhado conversando com ela e nos fez ver um lado humano que muitas vezes a gente esquece nesse nosso dia a dia atribunado cheio de poder. Eu sou muito grave. Mas eu quero dizer uma coisa. que no interior na fala do Marco tem escondido algumas coisas. Uma eu posso falar porque não é dele, é nossa. E eu acho que o legal descontar agora é que na nossa no nosso convite de formatura os personagens do Enfim é um pro ombro do outro anunciavam que achavam que estavam vendo uma luz no final do filme. eu acho que isso está dentro de nós. Obrigado. Obrigado, Marco. e aí Obrigado.